Você não gosta, você não gosta, você não gosta. Você não gosta. Vamos passar na tela então. Passando de vida junto. Juntinho. Vamos lá, essa bagunça. Vamos lá. Vamos lá, Donlelo. Como você tá fazendo agora? Olha a divina moleque . Vou Cruz Juntinho , você não vai me sooner! Você não vai primeiro! Vamos lá! Vamo, sun! Vamo! Vamo! E você não goste Se eu peguei no meu Eu também vou te pegar no meu Eu também vou te pegar no meu Vou rolar, vou rolar Você é bem, cara, que não quer mais nada naquela casa Eu só tinha certo a ferro eu moro ali no mar E o que era que eu não tô indo a miro Chama da terra lá no morro da sua casa Oh, 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 oh Eu gosto de sair porque me inventa assim E mesmo em você é isso aí assim, se lembre Imagina a minha irmã, não me conhece uma barata Essa passagem de eu me libero se esperado Uma, 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 oh, oh Essa bacana é do бы, ela com essa testagem do ca that hill, Tú entregue ele Uh, 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 uh Lá other got rides Uh, 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 COD Uh, Ú listening A CIDADE NO BRASIL